Fala aí galera estamos aqui para mais um vídeo do canal link 199 e hoje estamos aqui pessoal para ampliar a mina da cidade como vocês sabem se eu fosse ampliar a mina da cidade bom no survival ia demorar um século mas vocês sabem que eu não estou gostando ultimamente muito do survival por isso eu não fiz no survival e porque eu não gosto muito do survival e está aqui eu já fiz metade aqui os trabalhadores eu não tenho mod então foi é da fugaz aqui outro trabalhador mirando ferro esse aqui mirando carvão agora eu vou colocar mais trabalhadores aqui nesse ferro aqui ó um aqui um aqui E aí Epa, epa, epa. Oh, meu Deus, eu não estou. Epa, 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 epa. Pronto, está feito o trabalhador 3. Epa, 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 epa. Pronto. Gente, a minha cidade, eu vou explicar a vocês. Essa vila aqui, usando elitro, que no caso eu estou usando agora. E olha, eu cerquei a vila, eu cerquei, porque eu não quero que os deões fujam, nem que os homens, nem que os monstros matem os aldeões. Entenderam? Ah, gente, eu esqueci de vir aqui. Tem quatro trabalhadores, até hoje, quatro engenheiros no planeta. Até hoje, tentando tapar isso com picareta. Não seria certo eles taparem aquilo com bloco? Ai, vai entender. Tem quatro engenheiros no planeta. E aí, vai entender. E aí, vai entender. Tem quatro engenheiros no planeta. E aí, vai entender. Assim. Assim. Assim! Aí. Foi. Agora vamos equipar a roupa dele. Equipar, equipar, equipar. Vou colocar desse aqui agora. Hum, hum, equipar. Não é que boa, não? Equipar, equipar. Equipar. Ei, foi. E eu chamo de cidade porque essa vila que eu achei é muito grande. Eu vou mostrar a vocês de cima. Vou mostrar a vocês de cima. Olha como é grande. Olha, olha só. Olha só. Menina, eu tenho a floresta. Ainda bem. Ufa, eu tava com o elitro. Ufa. E aqui o meu porquinho. Aqui o monto. Eu vou mostrar direito pra vocês. Olha. Oi, trabalhador. Oi, trabalhador. O meu porquinho. Eu vou mostrar. Eu vou colocar o vestido. Vou colocar o vestido. E aí? Tô me segurando pra não vir Pelo menos aqui eles tem cara, né? Imagina se não tiver Estilo Lá vai, gente E eu vou trocar essas picaretas Pelos blocos Aê, gente Agora eu vou equipar a roupa de nalha Nalho Peraí, malha? Nem nalho, nem nalha É malha Olha, eu vou ajudar vocês Eu vou ajudar, eu vou ajudar Eu vou ajudar vocês Aê, Estivão Aê, Estivão Colocar todo mundo com bloco Bloco Blá, 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 blá Blá, blá, blá Gente, eu vou ficar aqui, gente, mesmo Ah, e o assunto era mina, né? E hoje, agora Eu ampliei mais Eles não estão vestidos Eles não estão Então Espera aí, gente Isso Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se gostaram Já deixem aquele tapão Do gostei E se inscrevam no canal E compartilhem E... E deixem aí nos comentários Se você também joga Minecraft E ama Rei Leão E... Deixa eu voar aqui Para sairmos Não Eu saí do perímetro Eita Eita Eu saí do perímetro, gente Eu saí do perímetro Então, espero que tenham gostado Se gostaram Deixa um tapão no gostei Relembrando Relembrando E... Se inscreve no canal E deixe... E deixe um comentário Se você joga Minecraft E ama Rei Leão E fui